Olá, gente! Tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de Velocelo. Nós estamos aqui numa sequência de vídeos explicando sobre o passo a passo do Velocelo, do ponto de vista do professor Jorge. Muito bem! Na aula passada a gente falou sobre como vocês podem afinar usando vídeos do YouTube, sem precisar de aplicativos, e foi uma maneira relativamente simples de afinar, mas com o tempo, a prática, a gente vai melhorando, vai aprimorando. E ainda falando de afinação, um pouquinho de afinação, nós temos agora como que a gente faz para afinar o primeiro dedo. Bom, eu expliquei que na aula passada existem vídeos que podem tocar a nota que você precisa ouvir. E dessa vez nós podemos ouvir a nota Mi. E assim a gente busca ela, com o trabalho de afinação, de treino auditivo, a gente busca ela no Velocelo e faz uma marca. Como a gente vai fazer essa marca? Eu vou explicar. Primeiro vamos ouvir a nota Mi um pouquinho. Ouça! Este Mi é o Mi da corda Dó. Este aqui. Muito bem! Então este é o som da nota Mi. Tá? É o Mi da corda Dó. Porém, aí ele vai ser apenas uma referência, tá? Então a gente vai encontrar esse mesmo som na corda Ré. É o dedo 1 na corda Ré. Vamos ver no mapa do espelho. A nota Mi, dedo 1 na corda Ré. Certo? É isso aí. Vamos encontrar essa nota aqui na corda Ré. Agora que o Velocelo já está afinado. Pizzicato. A gente vai encontrar essa nota com pizzicato inicialmente, tá? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Achei a nota Mi. E agora eu vou fazer uma marca. Aqui. Uma marca a lápis. Então esta é a minha marca. Meu primeiro dedo em todas as cordas é aqui. Você está pronto para tocar a lição número 29. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos. Amém.